O mapeamento na Avenida Senador Alexandre Costa foi feito por autoridades municipais e de segurança com vistas ao Carnaval 2015. Montagem de palco, portais de acesso, interdição de vias e segurança foram definidos na ação. Um dos portais de entrada vai ser ali após o Hotel Alicrim, um pouco mais abaixo, onde vai ter também uma revista. Todas as 12 ruas paralelas que dão acesso à Avenida da Folia serão fechadas e terão segurança, revistando as pessoas para entrarem também no circuito. O palco será montado aqui em frente à antiga Casa Noel, onde também funcionou a Igreja Universal e onde também funcionou o estande de venda do Shopping Caxias. Vai ser aqui em frente, que vai ser colocado o palco de frente para o Hotel Alicrim. E a outra via vai ficar de acesso para o trio elétrico que vai começar próximo ao Hotel Alicrim, que vai até o retorno da rodoviária e retorna com os foliões. Ruas laterais serão interditadas, limitando o corredor da folia e melhorando a segurança. Nós vamos fazer o fechamento das vias para que as pessoas possam ter acesso à avenida da melhor forma possível. Serão 150 homens na segurança particular, mais guarda municipal, agentes de trânsito e forças policiais, que farão o trabalho preventivo. Canalizar as pessoas que vêm para o evento para serem alvo de abordagem de busca pessoal, evitando o ingresso de pessoas com arma de fogo, arma branca e etc. Outra providência a ser tomada é com relação à organização do trânsito. As barreiras, os tatumes, enfim, tudo o que vai ser usado para que a gente possa providenciar e no carnaval já estar pronto para que o folião possa se sentir seguro para aproveitar a sua festa. Obrigado.